Fala galera, mais uma vez aqui com o quadro RTF Sparring, a gente tava devendo pra vocês e atendendo o pedido que vocês sempre deixam pra nós, um Sparring com um adversário bem mais pesado, pra falar um pouquinho da estratégia, eu vou falar um pouquinho da minha estratégia, o Hoffman vai falar um pouquinho como é que vai ser o jogo que ele vai tentar se comportar no Sparring, lembrando aqui é um Sparring entre amigos, não é uma competição, eu não vou tentar nocautear ele e espero que ele não tente me nocautear porque ele é um cara bem mais pesado, mais forte, e daí, então essa é uma brincadeira, espero que vocês gostem e acrescente alguma coisa nos treinos de vocês. Beleza galera, confere aí. Bom, hoje no Sparring que a gente vai fazer com o Trindade, como o meu jogo é um jogo mais parado, eu vou tentar encurralar ele contra o cage, contra o ringue, e tentar bater nele o máximo possível, porque eu sei que ele se movimenta bastante, é isso aí, vamos lá. Galera, então eu vou fazer um Sparring com o William Hoffman, ele é um atleta bem mais pesado do que eu, e eu vou tentar sobreviver, já viram aquela história, já viu o elefante pesado devagarinho? Então por mais que seja devagar, o William, pelo perfil físico, ele é um atleta rápido, ele surpreende com a velocidade dele, embora ele disse que ele não é um atleta muito bom de movimentação, mas ele é um atleta que movimenta bem a cabeça, tem um jab rápido, em função da velocidade e do peso, gera muita energia de impacto, então eu tenho que cuidar pra mim não tomar nenhum golpe. Por mais que ele vá devagar, se ele me acertar um golpe, a possibilidade de me nocautear ou ser um golpe efetivo em mim é grande, então eu vou tentar cuidar, me proteger bastante, trabalhar a movimentação e marcar pontuação. Eu com 80 quilos, com ele de beirão de 120, eu não vou ter potência pra nocautear caso fosse uma luta real, não teria punch o suficiente pra conseguir nocautear, afinal ele é um atleta, ele é um cara de 120 quilos natural, é um cara forte, o perfil físico dele é esse, enquanto ele vai ter, além de um poder de absorção de golpes muito maior, ele tem a capacidade de ter um golpe muito mais potente que o meu, então eu vou ter que jogar nessa, entre e sai, dar uns cutucos, briscadinha, correr fora, girar, jogar mais na estratégia do que realmente na força, se for pra tentar trocar força, não vai ter condições nenhuma, assim como foi na canelada. O que é aqui? O que é isso? O que é isso? O que é o que é o que é o que é? A pair do boi Submissão de Deus É só um para você Don't win and win For a fight For a fight For a fight For a fight You have to be For a fight You're always like this I'm prepared to For a fight 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 You're always like this I'm prepared to be For a fight For a fight For a fight For a fight Are you ready? Are you ready? Let's get it on Let's get it on Let's get it on Let's get it on For a fight Let's get it on 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 I'm prepared O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?